SEMENTES DE ESPERANÇA Ou pelo Youtube Ozanam.tv Acompanhe agora o programa Sementes de Esperança Domingo de Pentecostes 23 de maio de 2021 Evangelista João, capítulo 20, versículos 19 a 23 Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio Recebei o Espírito Santo Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana Estando fechadas, por medo dos judeus As portas do lugar onde os discípulos se encontravam Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse A paz esteja convosco Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor Novamente Jesus disse A paz esteja convosco Como o Pai me enviou, também eu vos envio E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos Palavra da Salvação Momento de Reflexão Que alegria poder retomar a reflexão Semente de Esperança com vocês Por hora será somente no domingo e em áudio Isto porque sigo o tratamento E avaliamos o que seria possível realizar Pois bem, hoje é o domingo de Pentecostes Esta é mais uma daquelas festas cristãs Que tem a sua origem no judaísmo Como festa da colheita O catolicismo adotou esta festa para si Como a vinda ou descida do Espírito Santo O importante é o gesto de Jesus Quando sopra sobre os discípulos e diz Recebam o Espírito Santo E depois apareceram como que línguas de fogo Que pairavam sobre eles Significa que Jesus passa para nós A responsabilidade de evangelizarmos e anunciarmos o reino de Deus Ele estará conosco Mas nós é que conduziremos a missão O vento e o fogo O Espírito Santo vem com a força e o dinamismo do vento Sobre cada um de nós E o fogo que transforma tudo que passa por ele Nos oferecendo também luz e calor E todos ficaram cheios do Espírito Santo É o Espírito Santo com os seus dons Que nos ajuda a comunicar-nos com as pessoas A debater, discutir Chegar a um acordo Sem violência ou morte E o mais bonito É que para cada necessidade da igreja O Espírito Santo dá a sua resposta Chamamos a isto de carisma Devemos saber respeitar e contemplar a riqueza dos outros carismas Sem deixar de sermos fiéis ao nosso carisma Evangelizar e servir os pobres Eis nossa missão Na igreja de Jesus Cristo Súplica a Maria Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Recebamos a bênção final O Senhor esteja convosco Que Deus nosso Pai Por intercessão de São Vicente de Paulo Santa Luísa de Marilac Bem-aventurado Antônio Frederico Azanan E todos os outros santos e santas Da nossa família vicentina Desça sobre vós A bênção de Deus Pai, Filho, Espírito Santo Amém 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 Amém